Quer 5 razões para não ficar em casa neste fim de semana Rio Pretense? Então se liga no Guia do Finde que está começando! A dupla Vitor e Mateus arma a festa neste sábado na Estância Águas Claras para o lançamento do seu novo disco, Largado. A festa será no sistema Open Bar e a abertura da noite fica por conta de Pedro Neto e Daniel. O setanejo também predomina na festa que o Blass Bar realiza neste sábado para comemorar seus dois anos na noite Rio Pretense. 21 atrações vão se revezar no palco do Clube de Campo do Automóvel Clube. Entre elas está a dupla Fabrício e Fernando. Agora, se a sua praia é a música eletrônica, você não pode perder a noite desta sexta-feira da The Club JK. A boate recebe a DJ Samara, um dos nomes que vem se despontando na cena nacional. A noite ainda contará com o DJ Christian Stilk. O rock é celebrado neste fim de semana no Recinto de Exposições, onde rola até sábado o Festival Planeta Rock. Além do concurso que reúne bandas de todo o país, o festival recebe grandes nomes da cena nacional. Nesta sexta-feira, quem sobe ao palco é a banda Camisa de Vênus, que voltou à ativa para comemorar seus 35 anos de história. No sábado, último dia de Planeta Rock, quem sobe ao palco é a Bifini Cavadão, que vai cantar os sucessos de sua carreira. O ingresso para o Festival Planeta Rock é um quilo de alimento não perecível. E o Guia do FIND fica por aqui. Confira a edição impressa desta sexta-feira do Diário da Região e fique por dentro de tudo o que rola no fim de semana Rio Pretense. E acesse o nosso portal www.diariodaregião.com.br. Sexta-feira eu estou de volta. Até lá! É impossível, é impossível, é impossível esquecer! É impossível esquecer o que me rir, impossível esquecer o que sentir! E aí E aí